Gente, domingo é dia de Enem, né? Atenção os estudantes, enfim, atenção você que vai fazer o Enem. A preparação para o Enem é algo fácil, viu, gente? Só que com muito estudo e muito esforço que estudantes conseguem aí encarar cinco horas de prova para tentar entrar na faculdade aí dos seus sonhos, né? Através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. E agora, gente, é hora de colocar todo conhecimento à prova, viu? Já que o primeiro dia do Enem é neste domingo. Domingo é dia de Enem. Mais de 3 milhões e 100 mil estudantes vão enfrentar cinco horas de prova. 90 questões e a redação. Segundo o Inep, 1.929 candidatos estão inscritos para fazer a prova em Três Lagoas. O número é 57% menor em relação ao ano passado. quando 4.533 alunos se inscreveram para o exame. Este é o segundo ano em que o Enem será aplicado em duas modalidades, a impressa e a digital. No entanto, em Três Lagoas, os candidatos não possuem a opção digital. Somente Dourados e Campo Grande aplicam a prova nessa versão. Na reta final, focar na saúde mental é melhor do que mergulhar nos livros, de acordo com a psicóloga Caroline Irade. Como não deixar esse nervosismo dominar? Primeiramente, tem que ter uma preparação. Não adianta, não importa se você está se preparando o ano inteiro, deixou para se preparar agora na reta final, porque tem pessoas que deixam, né? Você tem que se preparar. Mas o preparar não só de resolver exercícios, estudar, mas se preparar emocionalmente também. Esse nervosismo que aparece na hora da prova, ele não aparece só na prova, mas quando eu estou resolvendo exercícios, quando eu estou estudando, vem aqueles pensamentos de eu não vou dar conta, não sou capaz. Então, saber lidar com essas emoções até antes mesmo dessa prova é muito importante. Além de tudo aquilo que a gente já sabe, né? Dormir bem, se alimentar um dia antes da prova numa alimentação mais saudável, levar lanches saudáveis durante a prova, saber o local de prova, né? Conhecer com antecedência, chegar cedo no local de prova. Então, são todas dicas que podem ajudar a controlar esse nervosismo, chegar mais tranquilo nesse momento dessa prova. Segundo especialistas, sentir ansiedade, mão gelada, frio na barriga antes de uma prova como o Enem é completamente normal. Um dia antes do exame, a dica é descansar. E claro, ficar atento às recomendações, como não comer nada muito pesado e dormir bem à noite. Não estudar na manhã do dia da prova também é uma dica muito válida. E claro, não se atrasar para a hora da prova. No dia anterior, ter uma alimentação leve, né? Pela manhã, tentar acordar cedo, tomar um banho, se de repente fazer uma caminhada, dar uma relaxada, né? Toma um bom banho, não come nada muito pesado e vá para a prova. Lembre que a prova, né? Ela será no horário de Brasília. Então, tomem muito cuidado com isso, vocês candidatos aqui da nossa região, do Mato Grosso do Sul. Cuidado com a data, lembrando sempre que é horário Brasília. Às vésperas do exame, é hora de checar se tudo está em ordem. Para não esquecer nada no dia da prova. Neste ano, assim como na edição anterior do exame, além do documento oficial de identificação com foto e da caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, a máscara de proteção facial é item obrigatório. E durante todo o exame, os candidatos deverão usar a máscara, cobrindo o nariz e a boca. Não é obrigatório, mas o candidato pode levar uma garrafinha transparente de água, alimentos para lanchar, como frutas ou castanhas, e é recomendável ir com roupas bem confortáveis. Outra dica é conhecer antecipadamente o local que fará o exame e calcular o tempo de deslocamento, de casa até o colégio. Os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação na página do participante pela internet. Tchau, tchau.